A hora do Moção! Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Olha, baby! Chama, chama, chama na grande, papá! Acelera a cunha, rocha, né? Empurra, morra! Vai se embora, rochando, dando noz. Aí não sai daqui nem por 100, uma qualquer do programa de hoje. Tem só o mídia pipoca. Vou já já ligar, fazer o moído, o lareado, pra ver se o povo pega ar. Você pode acompanhar em todas as réguas do Brasil ou então pela Moção FM. Moção.com.br. É, já já eu vou soltar uma terapia de grupo pra você se curar de liseira e fofoca de chifre em grupo de zap zap. Isso, você não pode perder. E atenção para essa notícia, atenção. Após 30 anos de pesquisa, cientista descobre que é mais fácil achar uma chupeta no berço de um menino no meio da noite do que encontrar chifre na bolsa de uma mulher. Exatamente, doutor. Alô, quem fala? Ah, quando você ligou? É a Casa de Sonha, é? É isso que está acontecendo. Eu sou a Associada Odebra, que é a Organização dos Deus Dentados do Brasil. E a senhora tem alguma ausência de algum dente? Tenho ausência. Eu tenho um uso de dentadura. Hum, a senhora poderia falar sem a dentadura penalizar a sua gengibre, ó? Faço. A senhora já tirou, já? Ah, já tirei. É interessante. A senhora sente alguma dificuldade, muda alguma coisa? É esquisito e estranho, muito horroroso. A senhora é um teste que a gente está fazendo pra medir a sua gengibre. É, assope aí, por favor. Ó, tá frouxo. Mais um pouquinho. Ô, tá bom, tá bom. Basta, olha, pelo bafo que saiu da sua sofrada, a senhora ainda eu mastigando um pedaço, uns pedaços de fose. Ô, quê? A senhora ainda eu comendo um colo e fome fecal, foi? Eu quero que você vá pro meio dos quintos dos infernos. Olha, eu sou um dentista. Ó, o senhor é um corno das ponta curtas. Bandela! Safado! Vou levar uma rapadura aí pro senhor mastigar. Vá pra p**** que pariu, filho de 60 rap... Ai, meu Deus! Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! Calma da grande, papai! Vou ligar agora, começando o moído, o leriado, todo mundo animado. Eu vou ligar agora, assim, a confiança. Mas se lembra que nunca confio em quem diz. Acabou a bateria, por isso que eu não te respondi. Confio não. É verdade, nunca confio em gente assim. Sanda, por isso que eu confio no que é bom, no que tem qualidade como os Portos SP. Abasteça o lar, abasteça você também, Portos SP. SP é o melhor pra você. Garanta uma melhor viagem. Você lá encontra o melhor atendimento e os melhores produtos do mercado. Abasteça lá, seja flex, álcool, gasolina, diesel, seu caminhão, sua carreta, seu transporte alternativo, sua moto, seu carro de passeio, seu viaja tranquilo, trabalha na medida, melhor conforto e economia lá, Portos SP, confiança em todo lugar! É uma audiência do Brasil ligando mais uma vez, e com força aqui, é direto, fez coceira de macaco. Eita! Homem, homem. O que é? O que é? Isso é fechadório. Homem, homem. Alô. Alô, Jurandir? É, quem tá falando? Ei, Jurandir, é sobre o remédio que vocês ligaram pra cá, pedindo. Quem que tá falando? É o menino da farmácia, que vocês me encomendaram o remédio. Não, daquele carro não foi, não. Eu tô pedindo aqui, ó, diclofenato de sódio, a 3%. Eu tô aqui pra residência. Aí vocês vão querer também o peróxido de benzoíla? Aqui ninguém pediu, não, rapaz. É sério, Jurandir, só pra você confirmar, ó, pediram aqui 3 pedra hume. O que? Quem é que tá falando aí, mas quem é? Não, passa aí pra Jurandir aí, que eu tava falando com ele aí. O que é que você quer falar com ele, mas? É sobre o remédio que ele pediu. Ninguém pediu remédio aqui, não, mas. Rapaz, tá aqui, eu já li todos os nomes da lista de remédio que vocês pediram, rapaz. Foi Jurandir que pediu aí. Não tem nada, meu amigo, se alguém ligou pra aí e disse alguma coisa aí, pô, cancela essa merda aí, mas. Mas o negócio é que tá no nome de Jurandir. Tá no nome dele o quê, mas? Que tá no nome dele? O pedido do remédio. Você tá ficando doido, é, mas? Não, por gentileza, passa aí pra Jurandir, eu tô pedindo como balconista aqui da farmácia. Deixa eu só falar com ele. Dica. Ai, seu Jurandir, o senhor pediu esse remédio aqui, inclusive, para o mar da japonesa. Se o senhor não tomar esse remédio, a 2%, o senhor vai ter uma câimbra no reto. Rapaz, vai procurar o que fazer, rapaz. Me respeite, que eu sou um cidadão, rapaz. Jurandir, pra quê? Você liga pra cá pedindo remédio. Será que você manda remédio sem nem me conhecer, seu filho da p***? Rapaz, se o senhor não tomar esse remédio aí, as suas nadras vão murchar. É, pois deu o p***. Jurandir, compre pelo menos o Pio X, que é pra lenda. Rapaz, se eu pedir esse remédio, já dá o p***, vó. Chama, chama, minha grande papai. Aí, então aí, como é que tá o gimidão da ressaca? Ai. Vamos tá só a garapa. Ai. Só a graga. Ai, minha justa. Só o buraco da bala. Só o pau. Ô, mas acabe com isso, tome já ressacol. Se livre dessa ressaca. Pense num bicho ruim, é a tal da ressaca. Verdade. Acabe com isso. Não perca seu tempo tentando mascarar o sintoma da ressaca com remédio. Tome ressacol. Ressacol não é remédio, pode tomar. É um suplemento vitamico mineral, capaz de prevenir seu mal-estar. Acabe com ressaca. Vai beber, tome ressacol. Já bebeu? Tome outra. É um antes e um depois. Acorde com toda a disposição. Acabe com a ressaca. Vai de ressacol. Não deixa a ressaca aqui pegar. Ei, 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 ei. Carlinhos, eu vou ligar para o Alanguinho, né? Vem cá lá. Eu vou perguntar o que é que mais irritou a dona de casa. E é o seguinte, ela é conhecida como puxa-saco do marido. Homem. 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 Alô, quem fala? Gente, você ligou para onde, senhor? Eu posso falar com a Orlandina? Pode falar comigo. Opa, dona Orlandina. A gente está fazendo um levantamento sobre o dia-a-dia das donas de casa. E gostaria de saber, na sua opinião, o que é que mais irritam as donas de casa? Na hora que está fazendo o serviço, o telefone toca. É mesmo? Então, sim, na hora que a pessoa está fazendo o serviço, correia para atender o telefone. Está indo direto, né? Quando eu consigo é uma coisa séria, sim. Mas quando é para cobrar? Ou! Enrita mais ainda quando é para cobrar. Ah, mas hoje é para dizer uma verdade, assim, que você viu e puxou no saco do seu marido. Não, então só se a puxou no seu alguma vez. Ah, não, não. Respeito. Eu canto. Essa foto deve estar faltando com respeito também, né? Eu vou mandar seu marido acordar para puxar o saco. Então mande puxar no seu e xau. A senhora já puxou alguma vez. Quer mudir? A senhora é operada. Eu vou dar um chute no saco do teu marido para ver se pega em tu. Vai dar na c**** da sua mãe. Se ele pegar na sua cara, você puxa o saco dele? Pegue na casa da sua mãe, se respeite sem vergonha, safado. Ah, toma no c****, filha da c****. Respeita a casa de mulher descarado. E tu é mulher? Você é feita, filha da c****. Ei, vale baixo, mulher. Fala baixo, quem é você? Quem é você? Você está ligando para o telefone daqui, é seu, não é da sua mãe? Não, não puxa o saco. É no c**** da sua mãe, seu c****, safado. Toma vergonha e vai para a casa do satanais. Mamãe, esse negócio é só limita. Quem satanais tem a casa? Eu tô ligado no programa como são. O fenômeno está no hora. Brigadinha como são. Chama nadronde, chama. Babilônia em chamas. Chama nadronde, papai. Já que eu vou. Eu vou dar a mão. Deixa eu pegar. Já que eu vou. Agora. Homem, homem. Homem, homem. Alô. Alô, é Terezinha, é? É. Tudo bom, dona Terezinha? Tudo bom. E você quem é? Oh, não está muito bom, não. Então, eu vou dar uma notícia para a senhora. E Terezinha, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Tá. Porque a notícia assim, eu fico até me assim para dizer, porque ela pode até mudar a sua vida. Eu não sei assim se eu digo, né? Sim. E por que aquilo que você está passando que você está conversando isso? Porque eu estou sem entender. Então, explica logo como é a razão ser um caos que morreu um, ou se desceu, ou se subiu. Não, explica. Por aí eu vou. Mas por que eu vou te entregar com o negócio dessas histórias? Eu não estou para me entender isso, não. Eu vou dizer a notícia que pode mudar a vida da senhora. É porque descobriram os cientistas que os golfinhos dormem com o olho aberto. E a b****, tia mãe, não dorme com o olho aberto, não? Não. Os golfinhos dormem com os olhos abertos. O golfinho sabe de quem é? Ah. Tu devia ir tirar a vergonha na cara e ir plantar a batata no assalto. Que tu não tem o que fazer, não, desempregado? E os golfinhos, Terezinha? E os golfinhos, tu sabe aonde é que estão os golfinhos? Aonde? Desde a b**** da tua mãe. E os golfinhos estão aí, não. A vida é uma vergonha, cara. Vai plantar a batata no assalto. Os golfinhos estão aqui dormindo. Os golfinhos estão dormindo, sabe aonde? Na b**** da tua mãe. Tu sabia que era? Cria vergonha irresponsável. Como é que tu liga pra uma residência de uma pessoa pra tu conversar isto, bandido? Tu não tem vergonha na cara, não? Se tu tornar a ligar aqui, eu vou mandar tu ir ligar lá na casa do caixa-prego. Bota o golfinho pra dormir na sua rede. Vergonha irresponsável, bandido. Vai lançar ele e canta uma música. Vai cantar o que fazer, moleque. Bandido. Tá vendo como mudou sua vida? Vai caçar a batata pra tu plantar ali no assalto no caminho da redeção, vagabunda. Fala da p****. A senhora já mudou. Só porque eu disse que os golfinhos estão dormindo, né? Dormindo? Sabe aonde na p**** da tua mãe. Flipa e fale com ela. Tchau, uau, 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 mução. Fala! Fala, mução! Meu primo trabalha tanto que o único jeito dele ver a esposa dele nua é nos grupos de WhatsApp. Ooooooooooo! Fuleira. O senhor é confidencial, meu? É, o senhor gosta mesmo da resenha. Mas não, que o babudinho ganisse o dinheiro que não gosta. Ei, todo mundo tem que ter a hora da resenha. Cê tá ali trabalhando, com a cara fechada, a resenha. É alegria, é sorriso, é animação. Dá valor à resenha assim como eu também? Olha, entre lá no Facebook da Pitu. Entra aí todo dia cedo, acompanha a resenha agora na internet. Facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece, entre lá, força perca da nação Pitu Jora! Eu vou dar o Célia. Mamãe, eu vou dizer que ela tá dando aula de dança erótica. Fala e dança, aquela que tem um cano no meio, a pessoa fica só... Eu sei qual é. A Célia lá de casa dançava a Célia. Era uma graça, ela pegava um ferro e botava sentia as pernas dela. Só de engomar. Homem, homem. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. É a Célia, é? É. A Célia, eu tô com uma turma aí que tá querendo se matricular pra fazer umas aulas de dança. Aí me informaram que vocês ensinam aí, né? Se a gente tem aula de dança, é que ele informou e informou errado. Porque aqui não é nenhuma academia e ninguém faz aula de dança aqui. Não, porque eu disse que tinha polidance e aula de dança erótica. Não, não, nenhum dos dois. Nem aula de dança, a gente não faz nada disso. Não, Célia, se não tiver vaga, você pode dizer, pode ser sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera com você. Não tô falando nada errado. Ah, então você tá achando que me enrolaram passando esse endereço, né? É, tão fazendo a confusão com você. Se deram esse endereço, então tem alguma confusão aí. Agora me tire só uma dúvida. Nessa dança do acasalamento que você dá, tem perigo de você ficar prenha? Tem até dança... Eu não fui mais nem saber. Mas eu não vou ganhar de novo não, homem. Lega, 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 lega. Mas, tá falando? Homem, 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 homem. Alô? Tu faz a dança do ventre com a cobra que eu tô aqui? Ai, viado safado, tem um jeque venciado no seu ed... Você é viado, fuleiro. Meu primo, interrompido, vai botar aqui, ele é policial. Vou pegar esse vagabundo. Tu dançou na boquinha da garrafa, é? Ai, cachorro safado, vai dar um... pra outro. Ah, mas eu vou aí pra você me ensinar a dancinha do furacouro. Vá pro inferno, filho da peste, seu couro. Viado safado, vá pra cada gota. Que isso, professora? É uma professora. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Brigadinha do moção. A chuleira, eu quero ver o que pouco. Anilana, ame. Exatamente, doutor. Vou dar pra aqui ver esse pedaço de jovem. Será, hein? É jovem? É jovem, não é louco? 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 Homem, homem. Homem. Alô? Alô, Teca? Diga. Oi, Teca, é porque eu tenho um parênto de vocês aqui, ele está doido em apellado, jogando pedra na gente e tudo, é? Mas quem é você? Não, eu sou taxista. Eu trabalho na rodoviária, ele chegou, eu estou apenas prestando um serviço, ligando pra ir pra vir já que chegou esse parente. É, quem é o parente? Eu não sei nem, ele está aqui na rodoviária, ele está doidinho aqui, do juízo. Mas como é o nome dele? Pergunta a ele o nome dele. Deixa eu dar um conselho, Teca, fala com ele, porque ele está aqui apelladozinho, chegou de viagem, veio de longe, parece que veio numa van lá do Acre, e até agora não veio ninguém pegar ele. Quer falar com ele? Então faça ele. Peraí que eu vou passar aqui pra ele, ó, mas o bicho está nervoso, chega até faz, cantei mano, só meu filhinho, peraí. Ó, fala Teca, tua parente, vai, fala com ele, vai. Pode, pode. Alô? 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 Cabra, cê é vergonha. Tá, que ele é do teu sangue. Descarado, cê é vergonha. Respeito seu parente, minha senhora. Quem é? Ah, não vai também ter mais não, parente de você chegou aqui e Teca já ficou nervosa, eu também vai, fala com ele, eu tenho nada a ver não, vai, fala teu parente, vai. Alô? Cê é vergonha, cabra, cê é vergonha, vai pra casa da sua mãe, filha da p***. Aí, empenhou pelo jujinho. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Dizendo agora, a medida é toda. Toda. Vamos ver se pegar, negada daquele jeito que eu gosto. Sempre lembrando, viu? A vida é uma escola e eu vim só pra merendar. Ih, que frase massa. Massa, tu não sabe o que é lama em Fortaleza. Olha, na hora da merenda, já sabe, lama em Fortaleza. O lanche, lama em Fortaleza. O almoço, lama em Fortaleza. Janta, lama em também. Vai com tudo. O que sai que vai em casa. Lamezinho com ovozinho em cima, queijinho é bom demais. Praguinho, carnezinha desfiada. Bota um molhozinho de tomate. O camarão com molhinho, com uma salsicha, com uma sardinha assim. Bota um mancheiro e... Lame é uma delícia. Lame é prato. Fica pronto em três minutinhos. Já sabe, quer matar a sua fome, vai de lama em Fortaleza. Vou lutar pra penha. Penha? Liga lá. Eu vou lutar lá, é o seguinte, eu vou ver que o dólar disparou. Disparou. E que ela corre atrás e segura ele pelas orelhas. Isso, mano. O dólar disparou. Tudo cai. Isso que é o dólar. Quando ele passa correndo, aí segura ele. Ela tem uns gatos muito fedorentes e pega as... Disse que os gatos fede. Quer dizer que é cheiroso. Alô? Alô, é a Penha? É ela que tá aqui. Dona Penha, aqui é do Banco de Praça Central. E a gente tá ligando pra senhora pra dizer que o dólar disparou. E queria lhe pedir um favor. Se ele passar por aí, pra senhora segurar ele, viu? Eu não, quando você segura... Ah, meu povo disse que ele já disparou. Se ele passar por aí, a senhora pega ele pela jureia. Eu me livre. E o dólar tá dizendo que se disparar não vai passar aí, não. Porque a sua casa é pô de feijo de gato. Ele sem palavra de homem, é uma palavra de um safado. Só que eu falei dos gatos fedorentes da senhora. E se a conversa você vem comigo, dá pra arrombar naquela peste. Eu me respeito. Eu respeito que me derroca esse cachorro, velho. Se eu mais ser cachorro que eu tenho uns gatos fedorentes. Coitado. Antes de morrer tu tá inchado. Tu quer que eu venha parte de tu? Não, dá uns banho a esses gatos que é melhor. Eu queria telefone de mulher safada, não. Eu queria telefone de mulher. De mulher que tem gato foda. Isso aqui é um gato? É um batom de madinho, né? Coitado. Antes de morrer tá inchado. Alô? Alô, não. Diga assim. Casa dos gatos fedorentes. Vou enterrar suas pés, hein? Dá pra c**** da tua mãe, filho da peste. Vai se respeite. Vai se converter. Satanás dos infernos. Ela era pra estar pedindo desculpa a mim. Vai se arrombar. Vai se converter. Procura uma igreja universal. E se converte. Entregue sua alma a Jesus. Não fica chamando uma veste. Não quer que nem cabaré, não. Cabaré é na casa da sua mãe, seu filho da p***. Que é isso, hein, co? É um anjado desse jeito. Olha a igreja que ela manda. Acabou por aqui. Bispo Apulerez. Mas continua lá no site. É um C. É um B. É um O. C. Caboce. Não. Não. Vai, 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 vai embora.